RATINHOS EM FUGA O rato astucioso se esconde dos gatos, todo dia batendo pratos. Então cuidado, ronro cambole, com o ratinho astucioso não se pode dar mole. Se fosse comigo, eu pegaria o rato. É fácil, hein? Guarda, ratinho. Ai-ya! É você, ratinho. Milady, Pilu, eu vou dar uma dica e vocês adivinham um gato. Eu não sei, Lampo. Qual é? Você não sabe mesmo? Gás, o gato fedorento. Olá, Milady. Olá, Pilu. Divirtam-se. Oi, Gás. Tenha um bom dia. Mímica Felina é maravilhoso. Já entendi, Almôndega. É a sua vez de brincar de Mímica Felina. É um animal grande? Um elefante? Um dinossauro! Um rato? É um rato gigante. Ele tá na cozinha. Almôndega, não existem ratos gigantes. Você sabe, eles são minúsculos. E... Ai, meus bigodes! Eu sabia! Não existem ratos gigantes. Mas temos um pequeno visitante na nossa casa. Achamos você! Não chegue mais perto. Não tenha medo, ratinho. Não vamos fazer nada. Se está com fome, é só dizer. Especialmente se quiser macarrão. Eu não estou com fome. Então nos diga por que está assim. Nos considere seus amigos felinos. Meu nome é Tap-Tap e eu preciso de ajuda... ...para salvar os meus filhos. Dó, Ré e Mi. Nós demos de cara com três gatos pulguentos que tentaram nos pegar. Pequenho, sim. Vamos, corram! Eu fiz os três gatos me perseguirem... ...para que Dó, Ré e Mi se escondessem num lugar seguro. Eu consegui despistá-los e depois vim para cá atrás de ajuda. Mas eu não sei se gatos iriam querer ajudar um rato. Ah, nós somos os Buffy Cats. Sempre ajudamos quem precisa. É isso aí, Lampo. Não se preocupa, Tap-Tap. Vamos ajudar a salvar Dó, Ré e Mi. Obrigado. Vocês são mesmo meus amigos felinos. Ali. Meus bebês estão escondidos nesse jardim. Mas esse é o Jardim do Winston. Ele está cheio de armadilhas. Blister, Scabby! Vocês têm que achar aqueles ratinhos. Olha, o Boss, o Blister e o Scabby ainda estão procurando eles. Isso é bom, Pio. Eles estão bem escondidos. Sigam-me, Buffy Cats. Eu vou mostrar onde o Dó, Ré e Mi estão escondidos. Nenhum gato à vista. Vamos sair? Espera, Dó. Não temos certeza. Acho melhor esperar o papai. Ele já deve estar voltando para nos buscar. Silêncio, senão eles vão ouvir a gente. Está cheio de ratoeiras. Olhem onde pisa. Olha, está chovendo o queijo. Vamos ser legais e dividir. Então, Môndega, com essa gritaria, o Boss, o Blister e o Scabby vão nos encontrar. Ali está. Dó, Ré e Mi estão ali dentro. Muito obrigado pela informação. Agora pode ir embora. Ei, aqueles gatos vieram salvar a gente. E o papai está com eles. Vamos lá. Podemos fazer isso do jeito fácil ou do jeito difícil. Oh, que coisa mais fofa. Muito bem, Pilu. Eu vou salvar vocês, meus amigos felinos. Ah! Ah! Finalmente peguei vocês, Buffy Cats. Ah, não. Eu vim salvar os meus filhos e agora também tenho que salvar os Buffy Cats. O Boss só sabe falar. Quem dera ter nosso macarrão. O macarrão? Eu sei onde está. Se eu ajudar os Buffy Cats primeiro, eles podem me ajudar a salvar meus bebês. Ah! 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 Rápido, Tap-Tap. Os Buffy Cats precisam do macarrão. Isso! Aqui está o macarrão. Consegui! Saiam, ratinhos. Sabemos que estão aí. Nós não queríamos brincar com vocês. E vocês não são legais. E o nosso papai vai nos salvar. Seu papai? Você realmente acha que um rato é corajoso o bastante para enfrentar três gatos como nós? Olhem! É o Tap-Tap. É o macarrão. Ah! Ei! O papai está vindo. Viva! 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 O papai vem nos salvar! Esse rato é um estraga-prazeres. Agora ele vai ter que lidar com os armadilhos. Armadilhos, peguem esse rato antes que ele entregue o macarrão aos Buffy Cats. Tarde demais! Aqui está a Fluffy Cats! Que super macarrão faz a vovó pina. Um prazo poderoso, fiel, uma delícia. Servido quente com rago. Vuma cruz! Pra te animar e deixar forte pra chuchu. Que super macarrão faz a vovó pina. Te deixa bem disposto, dá muita energia. Todo mundo gosta, é uma grande sensação. Alegre é o seu dia, é o seu dia. É o seu dia. Blister, Scub, rápido, peguem aquele rato! Vai a algum lugar, ratinho? Vem brincar com a gente! Olha! Eu não vou fugir. Na verdade, eu adoro brincar. Papai, 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 estamos aqui! Ele nos viu, mas ele tem um plano. Venham! Me peguem se puderem! Somos mais rápidos do que você! Talvez, mas com certeza não são mais espertos. Cuidado, Scub! Filhotes, eu estou aqui. Papai, você nos salvou! Você é o nosso herói. Não. Eu peguei vocês! Armadilho! 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 Pós-mal! Pós-mal! Tap-tap, mas que coragem! Eu tive coragem graças a vocês, meus amigos felinos. Você é sempre nosso super papai. Podemos comer, por favor? Eu também estou com fome. Não tem problema. Venham comigo. Se estiverem com fome, é só dizer. Principalmente se quiserem queijo. Uma menina muito especial. Gatinhos! Minha convidade especial está chegando. Devo servir recheio de damasco ou baunilha? De quem vocês acham que a vovó pina está falando? Pois eu comeria os dois. Não, melhor nenhum deles. Delícia! Minha gatinha vai adorar cupcakes. Gatinha? Cupcakes! Puffcats! A vovó pina quer adotar mais um gato! Temos que garantir que ela não se esqueça de nós. Eu não tenho tempo para fazer carinho. A minha pequenina vai chegar a qualquer momento. Cassis! Esses cupcakes foram uma puta de tempo. Olha, eu achei eles deliciosos. Vou preparar outra coisa para a Isota. Quem é a Isota? Oi, vovó pina! Isota, você chegou! Uma humana? Então a vovó pina fez tudo isso só para uma humana. É, Lampo. E ela chamou a humana de minha gatinha. Oh, ela é tão fofa! Oh, vovó! Obrigada por me convidar. Vai ser um fim de semana muito especial. Isota, esses são os meus gatinhos. Oh, eles são lindos! Oi, gatinhos! Eles são Lampo, Milete, Almúndiga e a Pequenina Pelu. Acho que eles não gostaram de mim, vovó. Oh, não, Isota. Eles só são tímidos e preguiçosos. Agora eu vou te mostrar o seu quarto. Isso é bem pior do que outro gato. É, Lampo. Não dá para competir com uma humana, especialmente uma neta. Parece mais um furacão. Ainda assim, um furacão legal. Querem saber, Buffy Cats? A Isota pode ficar aqui quanto tempo ela quiser. É só a gente ficar aqui no clubinho. Uau! Que lugar incrível! Ela é boa na bateria! Mas ela é meio bagunceira, Pelu. Uau! Uma guitarra! Minha guitarra! Essa foi por um pelo. Uau! Que caminha macia! Vamos girar a roda da esperança! Desse jeito não vai sobrar pelo algum. É uma catástrofe. Buffy Cats, temos que achar um jeito de afastar essa humana. Alguma ideia? Como assim afastar? Eu quis dizer manter ela longe de... Eu só quero brincar com vocês. Só ser sua amiga. Ela consegue entender a gente. Eu disse alguma coisa errada? Hope, querida. Nós temos que ir. Mais uma vez, mamãe. Buffy Cats, cadê vocês? Venham, vamos brincar juntos. Será que estão atrás da árvore? Almôndega! Onde vocês esconderam? Não provam um bigode sequer. Esse esconderijo não vai ser seguro pra sempre. Olha, eu estou com muita fome de macarrão com almôndegas. Almôndega, isso significa problema. Talvez a Exota tenha nos encontrado. Gatinhos de raça iguais a você têm que ir pra loja de animais pra fazer gente igual a mim ganhar dinheiro. Ah, não! Perdi o apanhedor de gatos. Ele pegou a minha Hope. Lola, ele está correndo rápido demais. É tarde demais! Nunca é tarde demais pra salvar uma gatinha. Ah, ela! É, ela fala com gatos. Exota, onde você achou essa bicicleta? A vovó deu ela pra mim. Entrem, vamos impedir aquele malveitor. A Môndega, o que é isso? Eu trouxe um lanchinho. Leva pra viagem. Pra que lado o apanhedor de gatos foi? Oi, gatinhos. Vocês viram o carro do apanhedor de gatos passar? Vimos. Ele virou naquela esquina. Obrigada. Talvez esse sorvete de erva de gato tenha um efeito colateral. Eu achei que estava falando com uma humana. Você estava, Cosmo. Pelo menos eu não vi um cachorro meando. Creme! Me vê um sorvete de erva do gato. E agora? Pra onde eu vou? Não tem ninguém pra pedir informações. Meus bigodes estão dizendo que o Bertie foi pra lá. Lampo, por que você não me contou sobre o poder dos seus bigodes antes? Vejam, errou. Ah não, a loja tá fechada. Deve ter uma entrada pelo telhado. Oi, Hope. Eu sou a Isota. Muito prazer. Não fica triste. Os Bluff Cats estão indo te salvar. Vamos nessa. Espera! Eu já alcanço vocês. É isso aí. Hope, nós viemos te salvar. Muito bom, gatinhos. Agora tirem ela daí. Nossa, esses gatinhos são muito fofos. Eu queria tanto poder adotar um. Você já decidiu qual desses quatro gatinhos... Cinco gatinhos você vai levar pra casa? Por que escolher um quando eu posso ter todos? Tchauzinho, moço. Conseguimos, Bluff Cats. Bluff e missão cumprida. O que é isso? Eu já apanhei aquela gatinha. Pessoal, olha. Eu continuo com fome de espaguete com homôndegas. Ah não. O Bertie tá atrás de nós. Eu não consigo pedalar mais rápido do que isso. Nós temos que ir atrás dele. Eu sei, Milady. Mas eu tô muito cansada pra pedalar. É hora do lanche com o macarrão da vovó Pina. Que bom que eu trouxe um pouco. Que super macarrão faz a vovó Pina. É um pouco poderoso que é uma delícia. Servido quente com água. Pra te animar e deixar forte pra chuchu. Que super macarrão faz a vovó Pina. Te deixa bem disposto, dá muita energia. A super hora é um sono de coberta. É uma maravilha que espero por você. Eu tenho um macarrão. Isolta. Tire os pés dos pedais. A gente assume daqui. A loja de animais está fechada. Então o Bertie vai levar a Roupy pra passar a noite no abrigo. E só existe um caminho até lá. Por ali. Eu cuido dele. Não! Viram? Eu consegui! Mamãe! Roupy, meu amor! Obrigada, Buffy Cats! Temos que agradecer, Isolta. Não conseguiríamos sem ela. E se vocês me agradecerem, eu vou dizer de nada. Catinho, se viu uma ideia maravilhosa enquanto vocês brincavam com a Isolta. Bem-vindos ao seu novo quarto da diversão. Vocês podem usá-lo todos os dias para brincar e se exercitar. Por favor, não estrague os brinquedos. Esse quarto é bem legal. Fantástico! E eu não vou mais ter que ir à academia. Ô, Môndega, você nunca foi pra academia. Olhar pra essa cama elástica é demais. É... Buffy Cats, começaram a brincar sem mim? Vamos lá, pulem comigo! Tá bom! Uma arte meia-oravilhosa. Gatinhos! Gatinhos! Oh, meus gatinhos queridos! Vejam que quadro bonito eu pintei. Lindo, hum? Talvez ele tenha algum valor. Eu devia pedir avaliação de um crítico de arte. Ah, essa fofopina é péssima! Como se não bastassem aqueles gatos barulhentos, agora ela se acha uma gista! Ah, mas eu tenho um plano infalível. Vou enganar meu bom e ingênuo amigo, Abdu. Com a ajuda dele, vou me livrar daquela casa de uma vez por todas. Winston, meu amigo, muito obrigado por me convidar. Eu venho o mais rápido possível com o meu camelo, Katali. Abdu, meu amigo, eu convidei você porque quero construir uma galeria de arte para expor todas as suas obras-primas. É muita gentileza sua. Será uma gigantesca galeria de arte no minúsculo shopping que eu planejo construir. Na verdade, vai ser uma minúscula galeria de arte num gigantesco shopping. A minha vizinha, a vofopina, tem um belo quadro, mas ela não acha que ele é digno de ser exibido o rei. Cuidado aí. Diga-me, Winston, onde posso achar esse quadro? Bem naquela linda casa. Pode me ajudar a convencê-la, Abdu? Ela só precisa assinar esse papel e então podemos expor o quadro. Muito bem, deixe-me ver. Deixa só, Abdu. Foi... Foi o Boss quem fez. Muito bom. Parece que o Katali também gostou. Por favor, Abdu, pode entrar. Se a vovó pina se dá, finalmente vou demolir a casa. Ah, não! O Winston quer tomar a casa dos Buffy Cats. Eles são meus amigos. Eu tenho que agitá-los. Katinhos, hora de comer. Estão com fome? Eu tenho muito macarrão na geladeira. Só pra vocês. Que miado estranho. Oh, gatinhos. Vocês estão miando assim de tanta fome, é? Quem está aí? Eu achei que tinha visto alguém. Que bom ver você. Buffy Cats, o Winston enganou o Abdu. Ele prometeu construir uma galeria para as obras-primas dele e para o quadro da vovó Pina. O quê? O Abdu vai trazer o papel para a vovó Pina e pedir para ela assinar. Ouçam bem. Se a vovó Pina assinar o papel, o Winston vai poder demolir a casa. Então nós temos que salvar a casa. Acabei de ter uma boa ideia. Vamos transformar a casa da vovó Pina numa galeria de arte. Se a casa virar uma galeria e o Abdu expuser as obras dele aqui, a vovó não vai ter que ensinar nada. Mas como vamos fazer isso? Vamos transformar a casa numa obra de arte. Lopalete vai nos ajudar. Ele é o gato artista. Vamos levar o macarrão da vovó com a gente. E para você, Catali, um suquinho de laranja. Obrigado, Mondega. Subam a bordo, meus amigos felinos. Eu vou levar vocês até o gato artista. Lopalete, precisamos de você. A casa da vovó Pina precisa ser salva. E com a sua ajuda, podemos fazer isso. Temos que transformá-la numa obra de arte. Fechado, Bavocats. Quando o assunto é arte, Messias Lopalete está sempre a seu serviço. Viva! Mas, para pôr essa ideia em prática, precisamos de ajuda. Mais alguns gatos. Catali, nos espere na casa da vovó e fique de olho no Abdu. Senhor Catali, vamos precisar de outro meio de transporte. Vamos construir alguma coisa com reciclagem criativa. É claro, Pilu. Mas para isso, vamos precisar... Do macarrão da vovó Pina! Que super macarrão faz a vovó Pina! Um prato poderoso que é uma delícia! Servido quente com ragu! Com ragu! Pra te animar e deixar forte pra chuchu! Que super macarrão faz a vovó Pina! Que deixa bem disposto pra nossa energia! A qualquer hora é gostoso de comer! É uma maravilha! Espero por você! Poder do macarrão! Pronto! O nosso próprio imóvel! Creme, precisamos do seu talento pra misturar cores! Igor também ajuda com grandes músculos! Nós vamos dar uma pata, Buffy Cats! Somos ótimos pintores! Eu também vou! Eu adoro desenhar! Vá, Abdul! E volte com o papel assinado pela vovó Pina! O nosso poder do macarrão já acabou! Nós não vamos conseguir! Eu vou ajudá-los, Buffy Cats! A môndega, me arrume suco de laranja! Mas como é murchar e corta os seus planos! A forma do cataly, o mundo está se espalhando! Cataly é um camelo que é muito ecológico! Porque ele funciona com suco de laranja! Cataly é um camelo que é muito ligeiro! Parece um cometa, é um recurso pro planeta! Não deixe montar em você, Cataly! Tá bom, estou aqui! Cataly, Cataly, Cataly! É o Cataly, é o Cataly, Cataly! É um cabelo, nos divertimos juntos! Viaja bem de casa! É um cabelo super fórico! Não usa gasolina, só suco de laranja! Usa muito orgulho, pois vai ser o futuro! Não deixe montar em você, Cataly! Vivo, Cataly! Cataly! Não consigo encontrar um crítico pra ver o meu quadro! Oh! Bom dia, senhora! Eu sou Abdul, um amante da arte! Puxa, que rápido! Você chegou antes mesmo de eu ter ligado... Entre! Aceita um pouco de chá? Uh-huh! É a vontade! Obrigado, senhora! Estou aqui para ver o quadro! Sim, eu sei! Está lá em cima! Mal posso esperar para mostrar pra você! Aqui está! Não repare no quarto, não é grande coisa! Já o quadro... Mas... Isso não é um quarto! É uma obra-prima! Uma verdadeira obra de arte! É estranho! Eu não me lembro de ter pintado tanto ultimamente! Vamos iluminar esta maravilha! Ah! Mas ainda tem muito mais! A casa toda é uma obra de arte! Oh! Eu nunca tinha reparado! A sua casa é a galeria dos meus sonhos, senhora! Posso expor a minha coleção de arte aqui? É claro! Seria um prazer! Gostaria de machar, senhor Abdul? A esta altura, o Abdul deve ter feito a Vovó Pina assinar o papel... E eu vou poder demolir esta casa! Winston, o que está fazendo no meu jardim? Para trás, Vovó Pina! Ou a casa irá cair em cima da senhora quando eu a demolir! Winston, meu amigo, você não pode derrubar esta casa! É uma obra de arte! Eu não preciso mais de uma galeria de arte! Vou exibir minha coleção de arte aqui! Mas e quanto ao papel? A Vovó Pina não assinou? Não, Winston! Isso não será mais necessário! Vamos embora daqui! Agora que a casa está segura, nós temos que fazer alguma coisa para os nossos amigos felinos que nos ajudaram! Certo, Lampo! Vamos fazer um show incrível para eles! Aqui? Mas não tem pago para vocês! Só porque você não viu do que o Buffy móvel é capaz! Ah! 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 Uma exposição realmente gatástica, Catali! Não é? Sim, Milady! Agora mesmo o quadro da Vovó se encaixa na atmosfera artística! Ah! Toda essa arte está me deixando com sede! Ah! Ah! Claro, não é uma grande obra de arte! Mas pelo menos tem bom gosto! Bongo sobe ao palco! Se liga só, Pelu! Ah! 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 Bafiquete zero! Bomba steppers! Hoh! Isso não é justo! Parle de gatos é um jogo muito difícil! Para mim não é! Lola, eu vou duelar com você! É pra já, Almontega! Isso não é nada fácil Tô tão cansado Me daria a honra de jogar a próxima rodada de bailes de gatos com você, Milady Não sei não, dança muito Eu adoro dançar, mas eu fico meio nervosa Vai lá, Milady, pra quem é ótima no gato full, dançar vai ser moleza Está bem, Lampo, então vamos lá Opa, eu errei Essa você ganhou, dança muito Você foi muito bem pra quem nunca tinha jogado antes Procure praticar mais E lembre-se, dançar te deixa feliz Dançar só me deixa com muita fome Jogar baile de gatos com vocês foi ótimo Vamos jogar de novo um dia desses, Buffy Cats Então, o que faremos agora? Venham, vamos praticar uns passos Você é ótima, Milady É, que tal dançar hoje à noite no circo? Na verdade, eu sou muito tímida pra dançar pra plateia É, eu sei Acontece o mesmo com o Bongo Quem é Bongo? O lendário orangotango branco É um ótimo dançarino de tango Mas infelizmente ele fugiu Não achamos ele em lugar nenhum Já tentaram atrair ele com uma banana? Espalhamos bananas pelo bairro inteiro Mas não adiantou Ai, ai Vem, Choco Vamos continuar procurando o Bongo Tadinhos do Choco e do Lati É melhor a gente ajudar Buffy Cats, meus bigodes vão achar o orangotango branco Puxa, meus bigodes estão dizendo que O Bongo tá dentro do nosso clubinho? Oi, Bongo diz hola Você é o orangotango branco? Bongo, por que você fugiu? O Choco e o Lati estão procurando por você É que o Bongo não sabe dançar Tenho a impressão de que alguém contou uma mentira É, tem razão sim O Bongo sabe dançar, mas Bongo tem um problema Uau, você viu como ele é incrível? O número dele será o melhor de todos Tantos olhares assustam Bongo Bongo ficou com medo de dançar errado na frente da plateia Então Bongo saiu correndo Aí se escondeu aqui, não é? Vamos te ajudar a vencer o medo, Bongo Tem que se esforçar O show é essa noite, Bongo Não pode deixar o Choco e o Lati na mão Pra vencer esse medo, você tem que praticar Acabei de ter uma boa ideia Bongo, quero que você conheça os Bomba Steppers Os melhores gatos dançarinos do mundo Prazer em conhecê-lo, Bongo Puff Cats, querem jogar pali de gatos de novo? O que o Bongo e eu precisamos É vencer o nosso medo de dançar na frente da plateia É claro, tudo o que precisam fazer é passar nos três testes de doragem Teste número um, dançar em cima da viga sem cair Deve ser difícil, tem alguma ideia? Bongo tá com medo de se machucar Deixa a música te guiar O equilíbrio do Bongo e da Minade lá em cima é muito gatástico Conseguiram! Equilíbrio perfeito! Esse teste é parecido com um dos meus exercícios de Gatofu Eu me sinto muito mais confiante E você, Bongo? Bongo é bom em se equilibrar com as patas Olha! Bongo tem medo de dançar errado na frente da plateia Teste número dois Dançar no chão balançante Você tá nervosa, Milady? Um pouco, Bongo Pois eu não sei que chão balançante é esse Precisam dançar o tango Enquanto pulam de um penel pro ovo Isso é divertido Bongo também se divertiu Então já pode dançar na frente da plateia Mas que furo! Ei, Bongo! Uma foto aqui pra revista Diário Felino O público vai amar você A plateia vai ver a foto de Bongo Bongo tem medo de dançar na frente da plateia E esse é o teste número três Dançar no ar Estamos em cima de um restaurante Sintam a aroma que vem lá da cozinha E... Relaxem Imaginem que estão dançando nas nuvens Muito bom! Bongo Bongo! Legal! Os aplausos Todas essas reações Bongo não consegue mais dançar Você não precisa ter medo da plateia, Bongo É um ótimo dançarino de tango É... Mas quando Bongo vê a plateia... Acabo de ter uma buff ideia Bongo, Milady, temos que correr O show no circo já vai começar Vamos lá, Bongo! Confiam! Obrigado! Obrigado! É... Chegou a hora da atração principal, mas... Nós temos algo muito especial pra vocês Por favor, recebam Bongo Um lendário orangotango branco Recebam também a habilidade Milady Bongo! Bongo, está pronto? Feche os olhos! Dance com os olhos fechados Apenas acompanhe os meus passos E agora, eles farão uma linda coreografia de tango Bongo, está pronto? Apenas acompanhe os meus passos 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 Se a Robo está impressionando Com a Milady ele dança o tampão Deixando a todos encantados Tudo bem! Muito bem, Milady! Parabéns, Bongo! Que demais! Você já vai! Você conseguiu, Bongo! Bongo conseguiu graças a Milady Não acredito que assistir eles dançando me deixou faminto Bongo não sabe como agradecer, Milady Pois acho que tive uma Buffy ideia Ah, então querem uma revanche com os campeões do baile de gatos? Vamos lá, Bongo! A gente precisa vencer os Bumba Steppers! Muito bem, Buffy Cats! Nós aceitamos, mas só com as nossas músicas Oh, não! Com Bongo, Orango Tango, a música precisa sempre ser um tango Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Ah, oh, oh!